Como é que eu classifico o hipertireoidismo? O hipertireoidismo vai classificar basicamente, tem aquela classificação para qualquer doença hormonal da tireoide, de subclínico e franco, o clínico. O subclínico é quando você tem alteração só do TSH e os hormônios primários T4 e T3 estão dentro da faixa normal. O franco é quando você tem alteração do TSH e dos hormônios livres. No caso da doença primária da tireoide, no hipertireoidismo, que é o esperado, a gente vê o TSH suprimido, que é o hormônio central hipofisário, e os hormônios da tireoide vão estar elevados, então T4 e T3 elevados. Em geral, aí é um dos casos onde a gente tem que dosar T3, porque pode passar a batida o que se chama de T3 toxicose. Por exemplo, você dizer que com certeza é subclínico, você pode ter TSH suprimido, T4 normal e T3 alto. Aí tem que fazer o T3 realmente para fechar como subclínico ou clínico nesse contexto. É, porque se o T3 estiver alto e o T4 normal, com TSH baixo, não é subclínico. É. É hipertireoidismo clínico, franco. Acho que é importante também dizer para o pessoal que, embora tenha esse nome clínico e subclínico, é um diagnóstico laboratorial. Isso. Não é realmente se tem clínica ou se não tem clínica de hipertireoidismo. Você pode ter clínica no subclínico. É apenas uma definição de laboratório. Até porque, às vezes, a gente pega um quadro laboratorial bem alterado e a clínica é bem pobre. Isso. E pega, às vezes, uma clínica muito... E o laboratório não é isso tudo. Que não tem essas alterações todas. Em tireoide, a gente vê muito isso. Varia bastante, né? No caso... Não, pode falar aí. No caso, se eu tenho um TSH suprimido, com T4 livre e T3 elevados, né? É um hipertireoidismo primário franco. Isso. Se a gente tem aí T4 e T3 normais, é um hipertireoidismo primário subclínico. Às vezes, o pessoal até esquece desse detalhe, né? Que o subclínico é um subtipo do hipertireoidismo primário. Isso. Isso. E se você tem T4 e T3 elevados, com TSH, inapropriadamente normal, como a gente gosta tanto de falar na endócrino, né? Ou até mesmo um TSH elevado, a gente cairia em quê? No hipertireoidismo secundário, que é de origem central. Exato. Já é outra coisa. O problema não é de tireoide, o problema é hipofisário. Agora, lembrar que isso é raríssimo. É, muito raro. Muito raro. Muito raro. E quando a gente pensa nos centrais, aí vai entrar aquela outra investigaçãozinha que você tem que separar. o tirotropinoma, né? O tumor secretor de TSH, realmente, e dar a história da resistência aos hormônios estroidianos, que aí vai ter um capítulo aí à parte em relação a esse diagnóstico diferencial. É tão raro. Assim, resistência eu já vi, mas não estou lembrado de já ter visto tirotropinoma ou não. Tu já viu, Luciano? Vi, vi. Tirotropinoma. Acho que lá no hospital tem dois casos de tirotropinoma, assim, na história do ambulatório. Não participa do ambulatório no endócrino. É, tem dois casos. É aquela situação que primeiro a gente repete o exame. É, com certeza. É, com certeza. A gente acha que está errado. É, lembrar que a gente está falando aqui de doença estroidiana, né? Porque se tem aquela primeira divisão, que é a história da tirotoxicose, que é quando você tem um excesso de hormônio estroidiano, mas não tem uma fabricação aumentada de hormônio estroidiano, né? Como a maioria do hormônio fica armazenado na glândula, você pode ter uma liberação excessiva por várias outras coisas, além da questão da iatrogenia, né? Do uso exógeno. Então, tem um capítulo inteiro só sobre essas armadilhas aí das dosagens laboratoriais, né? Porque aí acaba complicando. Então, tem um capítulo inteiro. Obrigado.